Vamos, meu irmão, universitário A sua cultura, seu progresso Disse do Brasil em versos Um poeta em transição Como esse povo é feliz Ser a capital do mundo Todo mundo diz Como esse povo é feliz Ser a capital do mundo Todo mundo diz Ó terra, terra onde não há mais racismo Desde o abolicionismo Grande vulto por essa causa lutar E o petróleo a jorrar Petrobras O povo a se comunicar Ele é braz Bela é a cansa amazônica Estrada a marcar dentro a cortar Vamos, meu irmão 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 Parabéns Parabéns ao povo brasileiro Que com luta e dedicação Cooperando com sua cultura Faz o progresso da nação Vamos, meu irmão Universitário Universitário É você quem faz esse país comunitário Vamos, meu irmão Universitário É você quem faz esse país comunitário Essa corrente Essa corrente pra frente Que se faz tão diferente E que faz erguer a mão Exibindo um gesto de vitória Desde o início da história Sua civilização A sua cultura Seu progresso Distinto o Brasil em versos Um poeta em transição Como esse povo é feliz Será capital do mundo Todo mundo diz Como esse povo é feliz Como esse povo é feliz Será capital do mundo Todo mundo diz Oh, terra Terra onde não há mais Racismo Destroa a polícia Unido Grande fogo Por essa causa Lutar E o petróleo A chorrar Petrobras O povo A se comunicar Celebrais Bela é a tranca Amazônica Estrada Mata Dentro A cortar Vamos, meu irmão 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 Parabéns Parabéns Ao povo brasileiro Que com luta e dedicação Correando com sua cultura Faz o progresso da nação Vamos, meu irmão Universitário É você quem faz esse país Comunitário O cabrão, gente Faz a ver Vamos, meu irmão Universitário Vamos, meu irmão É você quem faz esse país Comunitário